Olá, aqui vos fala Idum e bem-vindos a mais uma run do Undermine. Lembrando que vocês podem encontrar todas as runs na playlist do Undermine na descrição. Lá tem também todas as minhas informações como o Discord, canal de lives, onde vocês poderão assistir o Undermine com maior frequência e minhas redes sociais. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. Vamos para a nossa próxima run. Tem muita coisa para comprar, mas eu simplesmente não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Infelizmente, você tem que economizar. Você tem que economizar, né? Só que você também corre o risco de perder o seu dinheiro, né? Quando você economiza para a próxima run. Tá, esse é o... Já comecei tomando dano, véi. Vai! Vai! Nossa, já comecei jogando... Tá, beleza. Pelo menos sei que... Tá, vamos fazer um teste. Eu comprei aquele upgrade lá. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Silêncio, por favor. Ok, vamos ver o que se trata. Rude. Parece que tem um visitante. Não tem mais ponte. Acabou os pastéis, ô Guilhas? É, mano. Será que dá você ficar tolando, me dando medo. Acabou os pastéis. Parece que tem um visitante. Todo mundo que dá sub ganha 500 pastéis, tá? Parece que tem um visitante. Está me preocupando. Ah, mano, eu quero muito essa minhoquinha. Oh, my God. Gente, Estádio Valley. Relíquias do Estádio Valley, tá? Essas são as minhoquinhas que eu falo. Eu tenho que contextualizar, senão as pessoas vão pensar coisas aqui. Eu estava me preparando para ir para a cama. Esperei por vários anos, mas ninguém apareceu. Ninguém pensava de meus serviços. Oh, que dó. Sou o cartógrafo do Undermannian. Hum, eu desenho mapas. Mas já se passou tanto tempo desde que desenhei um... Eu esqueci de tudo. Se você precisa de um meu serviço, você precisará trazer os mapas. Até que você me traga um mapa, não há motivo para ficar aqui. Por favor, vai embora. Ah, então... Nossa, eu preciso de um mapa ainda. Ah, você vende botas do explorador. Ganho um reforço de velocidade quando fora de perigo. Achei tão bom não, viu? Teleportar? Poxa, gastei minha pedra toda. Nossa, que bonitíssimo daqui, né? Você de novo? Não, outro. De qualquer jeito, não importa. Para onde você deseja ir? Você me teleporta? Mapa da mamora. Mapa da mamora de Delve-Moma. Uh! Ah, bom. Agora vai dormir. Não, não. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, não, não. O que você vai fazer? Não, 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 não. Você não vai me botar na mamora. Não, você não vai me botar na mamora. Você me botou nas mamoras. Não, não fiz nada, amor. Não fui botar mais difícil de uma vez. Nossa, ele me deu coisa boa. Frasco do minerador. Biscoito, aumenta a experiência familiar. Uh! Essa é a minha reação. Meu Deus, eu vim direto para as mamoras. Não, velho. Esse negócio de pular no andar é uma péssima ideia. Eu poderia ter conseguido muito mais dinheiro. Porque é muito mais fácil o andar das coisas. Eu poderia ter relíquia, poderia ter um monte de coisa. Mas não, eu estou aqui sem nada. Sem item nenhum. Ah, produto excedente na loja. Pelo menos eu pego umas coisas boas. Cadê a produção da loja? Ah, uma carta. Aqui estão alguns suprimentos para a sua jornada viajante. Homem, tome cuidado, Woody. Pois é, vou precisar. Porra, velho. Você só pode estar brincando. Espera que explodisse ali, mas não vai. Putz. Ah, droga, velho. Droga! Stop! Ah, velho. Que porra. Agora eu não tenho mais a minha bota maneira. Que péssimo, cara. Ter vindo pra cá sim. Que péssimo. Isso foi péssimo. Ai, que droga. Definitivamente. Que droga. Ai, meu Deus. Um teste da minha ganância. Fui castigar na mesma. Não sabia que isso ia acontecer, velho. Não pensei que ele fosse me transportar pra outro mapa. Pensei que ele fosse me transportar pra qualquer lugar do próprio mapa. Vou pôr. Peraí, calma. Calma. Não adianta eu matar os cadeirõezinhos mesmo. Que vão vir mais. Ai, velho. Unbelievable. Ai, eu vim pra cá sem chave. Sem bomba. Tem uma chave só. Sem bomba. Sem relíquia. Pô, mas eu peguei duas ali que ele me deu. Mas, pô, velho. Ai, meu Deus. Cavaleiro. Vai me destruir esse... Canalha aí. Ai. Ai. Oh, my God. Ai. 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 Meu senhor. Se acalme. Se acalme. Ai. Ai. Vai, bate aí. Vai. Ai. Olha o... Olha o quanto... Quanto esse safado é tão puro. Mano. Ai. Morre. Ai. Ai. Ai, que triste, cara. Calma. Ai. Se eu soubesse, mano, o que ia acontecer, eu teria... Eu teria, pelo menos, dado uma puxicada, não dá, velho. Ai. Bomba, chave, diabólico. Troca seus itens de lugar? Ah. Ah, eu tenho uma chave. Opa, tem um bifinho ali. Ai, tô vendo o tempo. Tem uma loja também. A loja tá abufada por causa desse negócio aqui que ele me deu. Ai, que droga, velho. Tem uma vela ali? O que será que ele quer dizer? Simbo de vela ali. Ah, é o altar. Remove uma maldição. Nossa, isso aqui é muito... A vida... Nossa, me dá uma maldição isso aqui. Aumenta... Causa mais dano por balanço. Pede menos ouro na morte. Quero. Ai, droga. Eu achei que eu poderia remover a maldição. Não. Admino a velocidade do arremesso. Ai, pelo menos eu não aduzo. Nossa, ficou muito lento, mas não é dos piores. Não é mesmo. Tem um bifinho aqui? Cadê? Tá quer dizer que tem um bif? Vocês estão vendo ali? Ah, não tem bif nenhum aqui. Tá, eu tenho uma bomba e dá pra abrir ali. Vamos ver aqui que dá. É o cartógrafo de novo? Você! Oh my god. Não. Não tem pra onde mandar você. Unbelievable, véi. Esse cara. Tô meio inconformada porque... Ah, o bifinho tá ali, ó. Atrás da... Do coisa. A vela apagou. Ok. Vambora. Tá. Eu tenho uma chave, né? Acho que eu vou abrir a loja, véi. De repente eu consigo comprar outra chave lá. Vamos ver. A loja foi expandida, né? Então... Vamos ver. Ah. Absorva ouro e ganhe descontos na loja. Uh, que caro. Remove uma maldição. Mas a maldição nem é tão ruim assim. Carga coisas úteis. Quanto que você custa? Ah, véi. Ganhei uma conquista patrono 1. Mais. Eu não sei o que isso é que faz. Troca seus itens de lugar. Não tenho certeza se ele realmente mudou seus itens ou se mexe tanto com sua cabeça. Vai você achar que mudou. Hum. Hum. Minha maldição acaba... Minha maldição não. Minha poção acabando. Uau. Muito obrigada por você. Kawaii, obrigada pelo sub. Agora a Kawaii tá rico, né? Kawaii, muito obrigada pelo seu sub. Muito gentil. Subes, lembrando a vocês. Vai ter sorteio de mais uma aqui. Do Star Baldi. Se você já tem o Star Baldi. Se você quiser dar pra um amigo pra jogar junto com você. Eu acho bem legal. Só não sei ainda o dia que eu vou sortear. Mas vai ser em breve. Ah. Obrigado. Obrigada, Kawaii, mais uma vez. Boa noite. Ah. Trocou seus itens de lugar. De grande. Eu tenho, né? Então eu quero. Porra, tudo aqui é muito caro. Eu tenho uma bomba ainda. Eu peguei mais uma chave, né? Eu vou arriscar. Essa chave pra ver que relíquia tem ali. Aqui. Ai, cara, sério. Ai, eu nunca... Eu nunca... Tipo, eu já cheguei a jogar o Star Baldi. Mas eu nunca entendi nada. Hum. Eu já peguei esse item. Mas eu não sei o que isso faz. Esconderijo de Cux. Uma caixa misteriosa. Aqui é um convite. É problema. A gente deve acabar. Cux teve cuidado de guardar coisa. Não sei o que isso faz. Eu já peguei isso aí antes. Mas eu não sei o que isso faz. Beleza, vambora. Meu swing ficou lento, mas... Eu acho que ele vai trocar minhas bombas. Minha quantidade de bomba por chave. Esse negócio aqui. Bomba chave diabólica. Acho que talvez ele vai trocar a quantidade de bombas pelas quantidade de chaves. Tem pra cima que seja isso. Ok. Por nada. Oh my god. Véi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sai. Calma. Tô tentando achar uma posição pra eu matar aquilo ali, né? Esse bicho fica tirando coisinhas em mim. Oh, morre, cara. Vem. Caraca. Ok. Menos um problema. O swing tá mais lento, mas eu acho que tá bastante aceitável. Acho que deu as maldições que eu poderia ter... Aquela da chave foi a pior. Como é que você só pensa nos meus vícios? Pô, perdeu uma chave que eu vou tomar dano, velho. Olha isso aqui, velho. Que lugarzinho horrível, cara. Peraí, calma. Morre, 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 morre. Isso aqui tem água? Isso aí é água? Não, acho que não. Não é não. Beleza. Ai. Nossa, você viu eu pulando ali entre as flechas? Vou me livrar de você primeiro. Ok. Ok. Ai, meu. Pior que eu não tô piscando, cara. Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, droga. Queria que ele viesse... Ah, beleza. A saída tá ali. Tem uma chave ali. Preciso de uma chave aqui. Ok. Ok. O ramp, ó, foi. Nossa, peguei uma coisa muito boa. Eu quero sair daqui. Eu quero usar meus poderes. Peguei o Wilde, muito bom. Muito bom, né? Mas não tá dando tudo dano assim, não, véi. Sinceramente. Tá, isso aqui... Vou arriscar. É isso. Eu peguei mais uma maldição. Os custos com a loja são convertidos em vida. Ok. Caraca, véi. Larga duas poções. Derruba um pouco de proteína. Ah, entendi. O que esse item faz? Ok. Duplique todos os itens básicos no ambiente. Aumentou temporariamente a vida. Ok. Duplique todos os itens básicos do ambiente. Ah, véi. Eu quero você. Com a loja expandida, isso seria excelente. Ah, não. Ah, não. Opa. Remove uma maldição. Ah, isso foi o que eu peguei com ela, né? Vocês lembram que eu peguei esse livrinho aí com ela? A cor é a mais eficiente. Vida máxima aumentada. Por favor. Ai, thank you. Thank you. Uh, removeu a maldição certa. Meu Deus, valeu muito essa vida. Removeu a maldição certa. Nice. Tá, eu já fui na loja? Não tem loja, né? Que droga. Pera aí, vou fazer o seguinte. Vou... Ah. Ah, não. Tem uma coisa secreta aqui. Poxa. Vou usar você e vambora. Vamos passar de secreta ali. Eu não tenho como. Ah, uma chave. Ah, meu Deus do céu, véi. Bora. Nossa, removeu horrível, cara. Todas as lojas viram vida. Viram vida, não. Preciso de vida? Ah, não. Devia ter duplicado essa bomba. Ah, damn it. A situação não tá muito boa, velho. Ui, ui, ui. Calma. Não, não, não. Quase que eu faço merda, véi. Bato nesse bicho aqui, demoníaco. Ok. Olha isso. Olha a trepa ali. Ai! Calma. Beleza, pelo menos eu consigo matar ele numa sungada só. Sai daqui. Ok. Foi até tranquilo. Beleza, vamo lá. Ai, meu Deus. Vai tudo. Que bicho maldito, cara. Mano, eu pensei que vocês... Tem um time mais próximo, porque aí eu não consigo bater em vocês. Cada um atacando numa hora diferente. Stop! Pare de segurar! Morram! Caraca, véi. Meu Deus. O bicho tá curando loucamente, véi. Se viram isso, o bicho se cura. Não, eu não consigo chegar perto dela. Valeu tomar um dano, senão eu tomaria muito mais. Não, eu tomaria muito mais dano. Ah, qual é? Esses bichos demoram meia hora pra usar o poder, véi. Meu Deus. Caraca, véi. Que bicho desagradável, hein. Olha o bicho tancudo da porra. Vou resolver com vocês primeiro. Ah. Ah, véi. Não é o ideal de se fazer, não. Prefiri ter aproveitado uma situação melhor, mas quem sabe. Ai! Caraca, meu Deus. O dano que esse bicho me tirou. Caraca, esse bicho me deu muito dano. Preciso muito. Ah, preciso muito de uma chave. Ai, véi. Preciso muito de uma chave. Ah, não. Ai, maldita seja. Ah, peraí, peraí. Ah, mano. Eu quero muito essa minhoquinha. Minhoquinha do estádio Vale. Eu tenho que botar sempre o... Ah, véi. Eu vou ter que tirar esse comando quando eu tô gravando, porque não dá. Tá. Ela pede pra eu trocar uma relíquia por um... Coisa, mas eu não vou trocar, não. Uma relíquia por dinheiro, eu acho. Não lembro. Tá. Eu quero muito abrir isso aqui. Vem coisa boa nesse baú. Nice. Ah, benção descoberta. Ferocidade, ok. Ai, tá. Ah, eu preciso muito de... Eu preciso abrir a loja. Eu acho que vai valer a pena eu... Tomar um... Ai, suor de troll. Ali. Ai, que droga. Queria muito beber um sozinho de troll, hein. Ok. Vamos ver. Uh! Do pé ao blog. Invoca um imitador pra trabalhar. Ai, eu nunca pude usar esse item. Pô, mas é tão caro. Poção de fartura. Larga coisas úteis. Mano. Isso aqui é uma das melhores poções que tem. Ai, eu tenho quase dinheiro, cara. É isso, mano. É isso. Vamos ficar quase sem HB. Vamos pro próximo nível prático. Olha só quem resolveu aparecer. O demônio em pessoa. Olha a música. A música do Undermine é muito boa. Caramba. Três maldições? O caso me falou a diferença disso aqui pra isso aqui, mas eu não lembro. Acho que isso é tipo uma maldição leve, uma maldição pesada, sei lá. Ganha em toda a sua vida ao matar inimigos. Quê? Caraca, também custa três maldições isso? Boi, tem algumas bombas temporadas em casa. Nossa, que horrível. Não, obrigado. Tá muito ruim essa barganha. Nossa, que horrível, não. Tá horrível isso. Três maldições? Quer dizer, eu poderia talvez pegar umas maldições não tão horríveis assim. Nossa, o que que é isso aqui mesmo? Ah, dá não, velho. Ah, chegando a marmorra quase. É porque eu cheguei e pensei... Ah, cheguei aqui. Meu Deus, que sala! Oh, my God! Oh, my God! Essa sala! Oh, my God! Vou pegar o Thorium, mano. Ok. Ok. Ok! Ok! Gente, que salinha, hein? Meu! Ah, não. Sou covarde. Três maldições? Três maldições? Que isso, velho? Três maldições? Que chance eu tenho com isso? Com três maldições? Tá, vamos ver. Serum de ciclone. Aumenta temporalmente o tamanho do arremesso. Isso aqui me interessa. O que que tava nove, o Eric, que você tá falando? De preço? Você viu alguma coisa que tava nove? Tá, não vou comprar nada. Não tô... Tô ok de chaves. Opa, tem um altar ali. Nossa, o altar tá muito comum, cara. Ok. Ah, eu só tenho essas duas, né? Aumenta o tamanho da bomba. Cura mais eficiente. Caraca, mas vocês querem te destruir o meu arremesso mesmo, né? Ficou lento e agora dá menos dano. Caraca. Mas beleza, acho que valeu a pena, hein? Acho que valeu a pena. Ah, não. Beleza. Agora a questão de ir com calma. Os maestras não fazem nada. Só os potinhos do veneno... Opa. Ok, calma. Beleza. Não sei do que que saiu esse ouro, mas eu tô aceitando. Ah, acho que é uma coisa de ouro ali, né? Beleza. Tava 10, 9 agora? O que você tá falando? Peraí. Ali embaixo tava 10, agora tá 9? Ah, não sei. Ah, não sei. Aqui você tá falando? Eu acho que isso aqui deve me dropar algum item de tempo em tempo. Não sei se é a cada tanto de sala, ou se é a cada tanto de inimigo morto. Eu acredito que isso aqui me dê algum... Esses itens de tempo... Fazendo alguma coisa. Por sala, por tempo, por inimigo, não sei. Tem outro boss ali. Eu não tô nem um pouco confiante. Meu Deus! Mano, eu tô vendo muito no perigo. Preciso urgentemente de uma forma de HP aqui. Tem um boss ali e eu quero enfrentá-lo, mas eu tô... Ai! Quebra, quebra, quebra. Ah, não deu nada. Tá, eu tenho uma chave... Hã? What? Que sala é essa? Oito maldições! Pronto, não sei essa lavouca. O que é isso aqui? Eu não sei o que é. O que é isso aqui? Eu não sei. Mas eu posso explodir isso aqui? Ok. Eu já vou vir aqui. Ok. Eu não vou... Eu não vou me botar oito maldições. Desculpa, audição. Não vou. Sim, sustei. Tá, tem um boss ali. Provavelmente eu vou morrer nele. Porque eu não tenho HP. Tá, eu posso tentar ir na loja e tentar arrumar um HPzinho pra mim. Ah, não. Velho, olha essa sala, cara. Opa. Mais um. Droga, eu não tô podendo perder HP agora, velho. Tá. Vamos na loja. E vamos comprar HP e ver qual... Caraca, e agora? Eu vou naquele landa lá ou vou no boss ali embaixo? Não, não vou. Oito maldições. Ui, quase que eu caio ali. Oito maldições não dá. Não dá não. Sem condições. Sem a mínima condição. Oito maldições? Não tem como. Sem chance. Ok. Vamos lá. Ah, esse é o boss daqui. Uau. Eu nunca enfrentei ele. Véi. Eu poderia tentar ir ali e ignorar o boss, mas... Eu não sei qual que são as chances disso aqui aparecer. Isso aqui é certamente outro tipo de nível, sabe? Tipo, o primeiro são as minas, o segundo são as masmorras. É algum outro nível. Só que eu não vou ter volta, né? Eu tô mais interessada... Ou um ou outro, porque provavelmente eu não vou sobreviver ao boss, né? Então, acho que eu tô mais inclinada a enfrentar o boss do que... Tentar aquilo ali. Primeira vez que eu vejo esse boss, provavelmente eu vou morrer. Mortar o gole encarregado. Oh my god. O que eu faço aqui? Ok. Quando é que você vai me dar uma chance de eu bater em você? Ai! Oh my god! Quando é que eu vou bater em você? Oh my god! Oh my god! Você só pode estar brincando. Calma. Calma. Cara, a brecha é muito pequena. Ups, grila. Também é, mas tem... Certeza que isso aqui vai ficar mais difícil. Conforme eu for dando dano nele. Pera aí. Não dei dano nenhum nele. Não tô dando nenhum. Véi, a brecha é tão baixa que eu fico até triste. Não dá pra bater nele. Não dá. Pera aí, gente. Desculpa, eu não tô lendo chat agora. Porque eu tô concentrada. Pelo amor de Deus. Desculpem. Desculpem, mas não dá. Mano, a brecha é muito pequena. A brecha é ridículamente pequena. É o mal possível. Bater nesse bicho. Pera aí, eu posso bater nisso aqui? Essas bolinhas no chão. Será que é se eu soltar a bomba? Não, meu Deus. Praticar. Ai, véi. Mano, a brecha é ridícula pra eu bater nesse bicho. A brecha é muito ridícula. Ai, meu Deus. Por que eu não pulei? Mano, meu Deus. Que cruel. Bei. Bei. Ai. Ai Cara, pelo menos eu acho que não foi tão ruim não, sabe Acho não é dos piores vozes não Caraca, olha o dinheiro que eu salvei 248 Meu Deus do céu Ganhei uma conquista Escrivão Gente, ou era o boss ou era a outra saída Eu tinha que escolher o outro, não tinha como fazer os dois Da próxima ou eu tento Fetar o boss ou ver se aquilo ali aparece de novo Pra gente Então gente, acho que eu vou partir Ou faço mais uma run O que vocês acham? Ai, deixa eu só me mexer um pouco Ai, deixa eu só me mexer um pouco Opa Já vai Guilhos, boa noite Tchau